Galera, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Vocês não são obrigados a utilizar sempre a mesma tensão no desenvolvimento do projeto de vocês. Existem circuitos que funcionam com tensões distintas. E uma vez que você consegue alimentar cada elemento desses com a tensão adequada, o somatório geral, você vai conseguir tranquilamente baixar o teu consumo. Quer dizer com isso, se o teu sistema não contém todos os elementos que operam na mesma tensão, cara, quebre eles, crie regiões de alimentação distintas, que consequentemente, você trabalhando por região, por zona, com a tensão menor, o somatório geral do teu sistema, ele vai ser menor.